E aí, tá curioso pra saber como vai funcionar o projeto Mente Magra aqui junto com o Edmar durante o coronavírus? Como que vai funcionar o exercício, dieta e o que pode fazer pra você reduzir a tua ansiedade e melhorar aí a sua imunidade? O Edmar é o atual recordista mundial de abdominais. Ele ficou durante 48 horas fazendo exercícios abdominais sem parar. Foram mais de 200 mil exercícios abdominais. Porém, agora o Edmar tem um novo desafio. Agora ele precisa eliminar 35 quilos que ele conquistou aí nos últimos anos. O Edmar tá num processo de emagrecimento fantástico. Ele já emagreceu muito, muito mesmo. Pra quem viu ele lá no começo e vê ele agora, olha só, todo bonitão assim, né? Imagina aí que foi aí um trabalho muito legal que o Edmar fez. O Edmar fez uma dieta acompanhada pelo Ney e Felipe e também fez exercícios físicos regularmente. Passou fome, Edmar? Nem um pouco. Até eu brinquei com o Ney, né? Muita coisa, a gente não consegue comer tudo aquilo que ele passou, né? E coisas saudáveis, na verdade, né? Foi substituído algumas coisas que eu comia diariamente, que não me faziam bem, por coisas saudáveis e deu super certo. E assim, o foco realmente era emagrecer, perder peso. E agora veio o coronavírus, veio aí restrições aí de convivência, né? Agora a gente não pode abraçar, beijar e se encostar nas pessoas na rua. Também as academias acabaram fechando, né, Edmar? Eu comecei a perceber lá na academia que algumas pessoas, obviamente, seguindo recomendações de segurança, não vão mais e a maior parte das academias já estão fechando aí por questões sanitárias e segurança. E agora? As pessoas vão pra casa, vão comer, vão ficar sem fazer exercício. É isso mesmo? Acho que não, né? Acho que a gente tem que, enfim, se resguardar, né? Se cuidar, que faz parte do processo. Mas precisamos também cuidar da saúde, que é o mais importante, né, Aurélio? Pra aumentar a nossa imunidade. Então, assim, a gente vai adaptar algumas coisas, não dá pra ir pra academia, vamos fazer exercício em casa. Sim. Fazemos algumas adapções em casa, podemos ir em parques, fazer uma caminhada, pedalar um pouco. O que não pode é ficar parado, Aurélio. Sim. Então, assim, a gente tem que se motivar ainda mais em continuar agora com esse processo, que eu creio que uma hora vai parar, né? Uma hora vai parar. Uma hora vai resolver. Já teve várias guerras mundiais e parou, né? Sim. E tivemos e passamos por isso. Então, assim, é uma luta que todos, né, temos que estar juntos agora nessa luta, mas temos que viver também, não podemos pirar. Edmar, até assim, aquela dieta que o Ney passou, ele passou bastante comida. Só que eu te pergunto, Edmar, o teu gasto com a alimentação mensal aumentou ou diminuiu? Diminuiu pela metade. Diminuiu pela metade. Diminuiu pela metade. E outra coisa, gente, eu sou muito ansioso. Desde o começo do processo, falei pra você, né, Aurélio, falei pro Ney, quando começou o processo, o problema é a ansiedade. E como todo mundo, esses dias a gente ficou na frente da televisão. Sem as notícias, né, o que tá acontecendo, o que não tá. Eu dei uma hora, minha esposa me assustou olhando pra mim, que eu tava com um pó desse tamanho, a gente tinha uma meia melancia dentro, só que eu corto em pedaços, né, e fui comendo. Sim. E se fosse chocolate, quantas barras seria? Meu Deus! Não, eu fiquei imaginando, né? Quanto custa uma melancia e quanto custa o chocolate? Não, a melancia você come em dois, três dias, aí quatro dias pra comer a melancia inteira. Eu, no meu caso. Com a família, né, isso que eu sou ansioso. E sem falar que a calorias é nada quase, né? Sim, sem contar que tem vitaminas, nutrientes. Vitaminas, essas minerais, muita coisa que faz bem pra tua imunidade. Eu não tô dizendo só da melancia, mas tem outras frutas também, né? Então, acho que essa substituição, você vai no mercado fazer compra, enche tua geladeira de fruto lá que vai dar super certo. Lembrando que a Sociedade Brasileira de Medicina e Esporte, aqui recentemente acabou de colocar uma nota a respeito do coronavírus, mostrando a importância que tem você fazer atividade física. É óbvio que não em ambientes fechados, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Você precisa, sim, aproveite o ambiente e faça exercício, caminhe. Com certeza, acho que a melhor arma, né, que a pessoa tem agora é cuidar da saúde. Não tem outra coisa, né, Aurélio? É cuidar da saúde, cuidar da alimentação, fazer uma atividade física. Se você ainda não começou, agora vai ter tempo pra começar a fazer uma atividade também. Eu fico pensando, Aurélio, lá atrás, se não tivesse começado esse processo, como é que tava a minha saúde? Meu Deus do céu! Eu tava muito mais vulnerável, né, do que qualquer coisa. Então agora eu me sinto muito melhor, mais saudável, mais disposto, motivado. Não é o coronavírus que vai fazer eu parar também. A gente continua a vida, é claro, com algumas restrições, mas a vida continua. Edmar, você falou que você é ansioso. Eu também sou ansioso. E preciso trabalhar a minha ansiedade. O que você fez nesses últimos três meses? Deu diferença na tua ansiedade ou não? O que que deu? Assim, o que deu muita diferença, como eu não fazia atividade física, então imagina o grau de ansiedade que eu não tinha. Com a atividade, isso diminuiu bastante. Muito, muito, muito. E mesmo quando bate ansiedade, por causa do trabalho, alguma situação que você tá ali esperando, alguma resposta, aí eu vou, né, porque é nas frutas, né? É o meu escape ali. Então sempre tem uma melancia, tem uma uva ali, tem uma fruta pra mim poder tá consumindo aquilo. Eu consumindo uma fruta, a ansiedade já controla. O exercício controla a ansiedade também. O exercício muito mais, né? Sim, sim. Porque assim, veja bem, você tá ali naquela ansiedade. É um acúmulo, parece, de energia que você tem, né? Você precisa liberar aquilo. Aí você vai fazer uma caminhada, você vai pedalar, pega a bicicleta, vou lá pro zoológico lá, e daqui a pouco já volto calminho, tranquilo, sem ansiedade. Então assim, a gente tem que procurar alguns meios, né? Eu acho que uma ideia bacana pras pessoas que estão em casa é fazer alguma coisa que você goste. Sim. Alguma atividade que você curta, né? Sim. Às vezes até pegar lá, começar a fazer uma dança lá, põe um DVD, vai dançar lá, faz a decisão. Eu não sei o que as pessoas, né? Cada um gosta, curte uma coisa. A maior desculpa que as pessoas davam pra mim, pra eu fazer atividade física, eram duas. A primeira, eu não tenho tempo. Agora tem tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. Então pega, gente. Vai consumir essa ansiedade e vai sair dar uma caminhada, dar uma corridinha, dar um trotezinho. E a outra desculpa era que não tinha dinheiro. Gente, quanto que custa fazer uma caminhada em volta da quadra? Né? Então a academia tá fechada, não vai dar pra gastar dinheiro lá na academia. É verdade. Então assim, vai, dá uma voltinha na quadra, gente. A gente precisa manter a nossa sanidade mental, porque isso vai passar. E tendo ali a sanidade mental em dia, você consegue evoluir. Evitem, gente, cortar nutrientes importantes nesse momento, porque você precisa também ter imunidade boa. E também, a gente precisa do terceiro pilar pra manter a saúde mental boa ali, é também dormir bem, né? Então evitar assistir Jornal Nacional, assistir Globo News, ficar vendo antes de dormir, gente. Porque assim, não vai adiantar. Você vai lá dormir, vai ter pesadelo, vai ter um monte de coisa. Prefiro assistir um filme saudável. Não, e o pior, sabe o que é que eu fiquei reparando, até porque a minha esposa fica me vendo áudio toda hora que eu fico mandando pra ela, né? É os fake news, né? Fake news. É muita informação errada. Você tem que ir na fonte certa, né? Tem o site do Ministério da Saúde. Tem o Instagram do Ministério da Saúde. O Instagram, exatamente. Tem fontes seguras pra você pegar as informações, né? Sim. E assim, fazer a coisa certa. Não adianta ficar pirando aí que não vai chegar a lugar nenhum. Se você tiver curioso pra saber como que o Edmar tá fazendo exercício em casa, junto com a família, junto com os filhos, coloque aqui embaixo, quero ver o treino do Edmar em casa. Porque daí a gente faz um vídeo especial pra você treinar aí e ajudar a sua saúde e a saúde da sua família. Eu tava aqui editando o vídeo e esqueci de falar uma coisa muito importante enquanto o Edmar tava aqui. Todas as semanas eu mando um e-mail com informações muito úteis sobre alimentação saudável e agora muito mais barata, sobre exercício pra você fazer em casa e como você melhorar aí a tua qualidade mental nesse período aí tão difícil que a gente tá passando. Então, aqui embaixo tem um link que você clica lá, assina e recebe semanalmente esses e-mails que com certeza vão te ajudar e te motivar. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.